Bom, aqui a gente tem os dados, né, que já foram dados do exercício E você tem que os graus Celsius, né, são 80 graus Então a fórmula vai ser a seguinte, você quer encontrar o TK A fórmula é TC igual a TK menos 273, certo? Você não tem o TK, o que você vai ter que fazer? Encontrar o TK De que maneira você vai fazer isso? Deixando ele sozinho do lado de cada vírgula Do lado de cá, do sinal de igual, certo? Jogando todo esse resto pra cá Você disse que tem aí no exercício um tal de denominador 5, né, em ambos os lados Você pode excluí-los, tá? Depois se você tiver interesse eu explico o porquê Mas só pode excluí-los Aí vai ficar sua fórmula mais simples e não vai fazer tanta confusão Simplesmente assim Você precisa esse valor aqui Então vamos lá, o que a gente faz? Primeiro passo é você isolar o TK De um lado do igual E somar os outros valores Fazer a operação dos outros valores Então você vai pegar TK Certo? É igual TK aqui É igual Tc Aí o 273 vai sair daqui e vai vir pra cá Tá vendo? Pegando como se ele estivesse aqui Jogar ele pra cá Aqui ele tava menos Então agora que ele saiu daqui e veio pra cá Ele vai ficar mais Feito isso Você volta lá no TK Igual Vamos substituir esse valor que a gente tem, né? Então Tc Que é 80 graus Mais 273 Essa soma Vai dar 353 Então esse É o seu TK TK Isso é igual 353 Certo? Qualquer dúvida Você pede aqui E aí